O novo formato do Exame Nacional do Ensino Médio foi apresentado pelo Ministério da Educação. As mudanças no Enem, que é a maior porta de entrada para o ensino superior no país, foram feitas para acompanhar o novo ensino médio. O novo Enem passa a valer a partir de 2024 e será aplicado em duas etapas. A primeira prova será igual para todos os estudantes, com as disciplinas obrigatórias, com ênfase para português e matemática. Já a segunda prova será de acordo com o itinerário formativo do aluno. O estudante terá quatro opções de escolha, levando em conta também o curso superior que quer fazer. Linguagens mais ciências humanas e sociais aplicadas, matemática mais ciências da natureza e suas tecnologias, matemática mais ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza, mais ciências da matemática. O novo Enem poderá também ter questões discursivas, além da prova de redação e das questões de múltipla escolha. Pensar no novo formato do Enem foi um desafio, especialmente no que se refere aos itinerários formativos, que são a parte flexível do currículo. Nela, os estudantes poderão, de forma orientada, escolher um conjunto de unidades curriculares conforme seu projeto de vida, suas necessidades pedagógicas, suas aptidões e seus objetivos. Estudantes que fizeram formação técnica no ensino médio poderão receber uma bonificação na seleção da universidade. Por exemplo, um estudante com curso técnico em auxiliar de enfermagem pode ganhar pontos na seleção para a faculdade de enfermagem. O Enem precisa acompanhar a evolução da educação brasileira, das avaliações internacionais e da reforma do ensino médio. Então, o Enem precisa acompanhar a evolução da universidade e da reforma do ensino médio.